Senhoras e senhores! Em março, a magia toma conta do Disney Channel. Fique por dentro de tudo o que vai rolar através da sua feiticeira favorita. Vai ser o mês Alex Traordinário, com a nova temporada de Os Feiticeiros de Waverly Place. O Mundo da Águas, uma maratona entre o Max e a Harper não escondem nada. E a estreia da saga Feiticeiros vs. Anjos. Março, Alex Traordinário. Este mês, no Disney Channel. O Mundo da Águas, uma maratona entre o Max e a Harper não escondem nada.